Faz-te mal, sabes que isto te faz mal Mas... mas pá, mas pronto Respeitei, respeitei a cena dela E ela deixou E sinceramente já nem me lembro da Sara a fumar Honestamente Foi mesmo nos primórdios da relação Ok, Crab Game, let's go Ah eu sei, eu sei, eu sei Mas isso pá, isso dá para resolver com qualquer coisa E se há coisas que substituem o tabaco nessa cena do nervosismo Porque isso é puramente psicológico Vocês sabem isso, não é? Não há nada no tabaco que vos faça Ficar menos ansiosos É só a mesma cena da psicologia 40 Ok Não é public, mano, o que é que eu estou a fazer? Estou estúpido Chi Fofo Tá Podes escolher o jogo? Eu sei, eu sei Mas não faz mal, eu gosto de todos Quero que seja random Não, não, foi ela, foi ela que quis Pá, não houve pressão nenhuma da minha parte Acho eu Pá, pronto, fui lhe dizendo Já podemos falar da minha camisola O que é que tem a minha camisola? É vermelha Vocês não estão habituados a me ver de outras coisas que não se isentem Eu sei, é um choque É um choque para todos Espera lá, ah ok, o código É um choque Costuma ser mais soft É tu mentes ser vermelho Pronto, desculpem lá Pronto, já cá estão estes selvagens Vão entrando selvagens Eu vou a casa bem Temos de ser sempre Ah não, João Gui É qualquer pessoa por lá Olá 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 Onde é que está o Sander? Onde é que está o Sander? Onde é que está o Sander? Oh Chi, sabes qual é a truta favorita do camaral? Marisco, já! Fala-te mesmo! Olha, estou-te à vora Foda-se que é puta de piada Foda-se que pariu Olá Chi! Um abraço, Criat Olá! Como faz? Olha, é para ficar o 4, tá vai? Bora, bora, bora Onde é que é? 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 Não passa a fazer zeigt Realize em parler Para dalha Tome Vamos, aí Mano vocês ai não vão matar Vocês ai não vão matar Eu vou lá Gangbang Eu prendo o Qi Eu prendo o Qi Ele vai ao Gangbang E aí eu não olhei o SAC Está aí aquele Zua Oh mano este gajo É meme insistente For the fuck sake Eu gabo-lhe a paciência Todas as vezes que eu venho Jogar creme game O gajo vem aqui e escreve a mesma merda É fascinante For fuck sake Nossa senhora Este gajo já vai ficar um meme Ah é block drop ok Porra mano que chato pá Todos os dias Não há um que o gajo está sempre aqui na stream É o que me leva a querer O que é que é isto? O que é que é isto? Tens de ficar muito quieto Tens de ficar muito quieto No mesmo sito O que é isto? O que é isto? Cada um persigue NÃO! É pá foda-se eu passo uma Mas ela ia ter ficado ali Estúpido Foda-se Eu não tenho jeito nenhum para estes dois Oh isto é boa da easy Isto é boa da easy Isto é boa da easy Foda-se mano É porque a sombra ficou na plataforma de cima E eu ia saltar para a basada ali E levei com ela Foda-se Como é que é a Dane? Tens de ficar muito quieto Vá faltar Eu vou se quere Até aqui Estes vão morrer agora Era mais um Vá um Vá um Vá um Vá um Vá um Vá um Atrás de ti Atrás de ti Vá um 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 O que é que tens a paypal bloqueada? O que aconteceu? Estou a torcer pelo ability wireless Ele está aqui Eu não importava nesse momento Onde é que está o ability wireless? Não está mano Não está cá o ability wireless Ah mas não houve uma pessoa que morreu no final Que burro Não consegues dar sub? Como é que é son of a gun? Diz lá, o que é que se passa ali Morreu nos últimos 3 segundos Pois carolina, eu percebi Vai o Warden Que jefra disse Mas houve uma pessoa que ainda morreu pior no fim Quem é que foi a pessoa que morreu mesmo no final? Houve uma pessoa que se matou mesmo quando acabou Estes gajos aqui a brincar no corpo dos outros Este elevador é lixado Este elevador é a minha ocena Era uma vez um pássaro Que se tornou em dois pássaros Que se tornou em dois pássaros E depois levou-o com uma shotgun do CSGO E o jogo está morto Oh bro, oh fire For fucks O que é que este gajo está para aqui a dizer Mano? Não, ele já vai à vida Bro, é que eu nem sequer estou a perceber O que é que... O que é que ele está para aqui a dizer? A senhora está-me aqui a falar de prendas de natal A senhora está-me aqui a falar de prendas de natal Ok Podem focar o aso Olha as chambregas todo tilted Portanto Sabe o que é que eu gostava de vídeo ao jogar? League of Legends Nunca mais joguei aqui no Street Hoje até podia ser um bom dia para irmos jogar League of Legends Só que depois também quer gravar Guild Wars a seguir Porque estamos mesmo quase no final Talvez há as 5 Há espaço para todos Há espaço para todos, pá Não há nada, pá Olha o Fire Olha mesmo este que é agora O que está à escura tropa, fuck Já foi Mano, o Bacon Freed está claramente a dominar isto Olha aí Olha, rip Também faz mal saúde de não soltar todos Há espaço para todos Há espaço para todos Há espaço League of Legends é ridículo Porquê que League of Legends é ridículo, Thunder? Pá, estava a pensar no LOL assim Pima Pima Ai meu Deus que sorte, bro Ah, ah Olha a batalha mortal entre o Fire Mas que isso, caralho? Pela onde, caralho? Oh não Olha, rip Quato verde O que é assim? E é que o Ator morreu, não é? Não, Monarca Ontem foi quarta, bro Claro que não Porque ninguém já joga Não joga isso Hoje em dia Só os chineses é que jogam Porque ninguém já não joga isso Hoje em dia Só os chineses é que jogam É a primeira pessoa a ir É a primeira pessoa que é servida Quem é que te disse isso, Thunder? Que ninguém joga? É o voo da esquerda É o voo da esquerda É o voo da esquerda O que é que achaste? O que é que achaste que as lhes foram? Oh my god Olha, rip Olha, são direita, são direita à direita Mas são os direita É tudo direita, é? É full direita Não percebo o que é que ele fez, bro Não faz mal, não faz mal Ah, mas alguém vai ter que fazer o salto, a não ser que alguém consiga fazer um duplo salto como é que o gajo. Vamos aqui pedir indicação ao dos Chi. Que nos informe qual a primeira placa. Isso é tudo direito, o gajo saltou só que ele não deu double jump, pá, aquilo é bug. Não, eu acho que ele... acho que é... Chi disse esquerda, a primeira placa. É, é esquerda. Eu não disse, burros. Está fácil. Quem é que se mortou? É que tu não digas pressa, caralho. Isto agora é uma épica batalha entre Fire e Claudio Ramos. Quem ganhará? Pronto, está tudo destruído. Isto é o que, mano? Ah, isto é os blocos. Isto é fácil. Mano, vão cair boas, bro. O que queres? Puxa em lado. Ai, aquilo, caralho, mano. Mano, ganho da Claudio Ramos. A jogar de forma inteligente. Grande da Claudio Ramos, meu. O vencedor da primeira prova. Mano, este jogo é tão estúpido, bro. Eu não sei como é que o pessoal curte tanto disto, mano. É tão parvo isto. Nunca mais jogámos Fall Guys. Temos que voltar a jogar de Fall Guys. Mano, era um ganda-nave. É um ganda-pato. Ih, somos 40, caralho. Como é que é, Gustavo? Estás bom? Ah pá, a Ocenia não acreditares a tentar engatar a Inês Alasca, bro. Tu não sabes que a Inês Alasca é um... Vivo, eu tenho gravidade. Vivo, eu tenho gravidade. Tu não sabes que a Inês Alasca é um globo de gel, bro. Tu não sabes isso. Eu tenho certeza que vai ser a maior javardeira que você vai vir na vida. Isto é o quê? É a Tepsa, se vê lá, sem mais. Caralho! 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 Número 1 Este é o melhor spot Número 1 Este é o melhor spot Oh, 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 oh Oh, oh, oh Welcome to the land of heroes and villains Oh, man, f*** No No Niño Para ouvir-te? Vá para fora! Vá para por isso! Fácil! Muito concentrado, muito concentrado Não é à toa que tenho a lasca no nome Olha outra herda do sangue Eu estou na paz, não quero matar ninguém Não é preciso matar Não é preciso matar Não é preciso matar Respeitem-se Olha, olha Sai daí, David Ninguém se aproxima de mim Estou-me a matar, estou-me a matar Saiam daqui E aí Pronto, fico aqui agora Ah, portanto Espera aqui este Vamos soltar a madeira este Ah não, deixa-te dar Dá muito trabalho Eu acho que eu não tenho balas Eu estou aqui cantinho Fala a minha águia Não, tu ainda não vou jogar Quem é que estás a disparar? Maltinho Estás-lhe de um pato a disparar Vai ficar sem balas Sam, eu avisei-te Não digas que eu não te avisei Ups Minha águia, se vés vivo Diz Bom dia 1, 2, 3 Mano, eu disse-te para não vires para aqui 4, 5, 3, 7, 8, 9, 10 Eu disse Não venhas para aqui Tu vieste na mesma Agora, deixa-te Eu não gosto de teres a ninguém na minha cama Agora, deixa-te Eu não gosto de teres a ninguém na minha cama Deixa-te morrer a ninguém, calma Se calhar boa noite Está feito Eu matei o Senovagan Eu matei o Senovagan Eu matei o Senovagan Chamem-me vosso líder agora Chamem-me vosso líder Não tem nada Nem vai cagar Este é o jogo do pau Morreu o braço com o pau? E eu é que eu me apanhar dos É cara, queitado É o, é o do pau É o jogo do pau É o jogo do pau Sim, anda cá, sim O urso está quieto O urso está quieto Estou parado Coop Boa Boas pessoal Toma cá Daqui Fala ao Feira もnas Juca A terra é herrada Estás que as galinhas não vão? Estás fita Boas Estás comigo que este gajo Me distéria dela Ai Meu Puto, não sou quem passou a escender Mano estou a tentar perceber aqui uma cena É melhor que eu não sei. É melhor que eu não me toque agora. É melhor que eu não me toque agora. Bate-me, 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 bate-me. Bate-me, Bate-me. Deixa-te estar aí. Deixa-te sair. Anda cá embaixo, anda a bater-me. Oh Miyagi, cala-te pá. Mas anda que era uma cena fixe. Oh Miyagi, por amor de Deus. Cuidado em Tex. Cuidado em Tex. Cuidado em Tex. Como é que aquele gajo foi ali parar, mano? Ah, por outro favor. Ah, está ali o rabo. Não! Olha, está um gajo com... Um gajo do meu pão no final. Olha o gajo! Ok. Ok. Ok, pessoal. Mas o que é? Eu queria fazer isso. Tire um pouco. Cuidado com o lugar. Miyagi, estás vivo! Miyagi! Para o final, você não morreu. Ah, oi! Fui aquele do meu pão no final. O que é que era na avançada? Ya, a mulher era na esboa, que era e que era. Tem, você não gostou. Não, moleque! Vamos lá porém. O que é que o homem está de costas? Shhh... 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 Miyagi, estás vivo? Eu acho que não. Sim. SILHA DA P**A MEU! Pro pé como você morreu. Porra, mano! Miyagi! O voasa morreu? Não sei. Está feito... Onde é que está o Miyagi? Onde é que está o Miyagi? Onde é que está o Miyagi? O Miyagi morreu, já te disse Aia não Pai, triste Morrei-me em cima da plantinha Morreu-se Aia meu, se eu não tivesse a pedra à frente Tenho 40, a Enes Alasica tem pai de 45 anos Pensei como nem que tinha virado a cabeça para trás Porque não havia o som do meu joguinho na zona Rip Miguel Queres-me quase consegui dar um bocinha? Pai, que é isto? Queres uma pausadinha no rabo? Dei um boost Canta boost, pá Si mesmo Ok, 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 ok Como é que se desliza? Si mesmo, segue-me Segue-me, vou-te para a vitória Vais, vais, vais Vais levar-me à derrota miserável Fia Uh, que sorte Não Ei, não Não Ok, bora malta Ok, meus meninos, calma Não, não era o meu tempo Ok malta, vamos com calma Bora, vai Vai pago, vai pago Foda-se Ok, bora, bora A gente tenta, a gente tenta A gente tenta Vai pago, vai Vai pago, vai Nem tu consegues ouvir o bocinha É para o pago, vai pô carai Vai Foda-se Ai que sorte Olha Foda-se, mano Tô fodido nesta merda É só horrível nisto Bora, bora Ah não Oh, tá feito Maltinha, tem um coco 45 segundos, é? Epá, não mano Tô furo Vou perder isto, malta Ah, tá frio, muito mal Tá brincado, tá brincado Mas eu tinha um amigo meu que fazer com isso Eu já andaste a ver disso Olha, olha A gente está atrás que foi a voar Puto foda Epá Rip, olha malta Ardeu Acabou-se Acabou para mim Não acabou nada, chico Não consigo, malta Acabou-se Opa, vai lá Perdi, malta Falta um tre... Bora, chico Mano, o chico está aí para o lado errado, chico Para o lado direito é mais fácil 3 segundos, não consigo, malta Lamento RIP Adeus Se tivesse tido isso, ti Tu conseguias ganhar a rabies Fica a mim Não entendo Não entendo Eu sou horrível a saltar aquela merda Salta da direita para a esquerda Como assim da direita para a esquerda? Salta ganho no ultimo, salta ganho no ultimo Pera, eu estou horrível Ok Eu vou primeiro, eu vou primeiro Mas alguém tem direito vir Eu vou em ultima Eu fui primeiro a esquerda lá Não, não deixo a pegar não Eu vou para a esquerda nisso Ok, a direita está dada Teste de fazer um S Ok Eu não tenho jeito nenhum para aquelas merda Muito fácil Foi tudo graças a mim, como é óbvio Agora estamos os dois mortos Pois, Miai e RIP Falhamos miseravelmente Ok, vocês sabem que se tiverem um HED Vocês não ganham este jogo, basicamente Certo? Quem começou a começar com o Shepoleira Quem começou a começar com o Shepoleira Quem começou a começar com o Shepoleira Uau Oh man, que burro É que é só o pessoal jogar mais ou menos acerto Uau Uau Meanwhile, fire just hide Man, o gajo está ali escondido bro Oh, e agora vem com eles para o pé de um Au Se crer Olha o fire, é Tipo, super ágil Parece a Catarina É dual Eu também percebo como é que eles fazem esta merda de salta Ai ai, sai daqui Vá 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 Foda-se Tô comido NÃO Não achou-nos Não achou-nos Foda-se Olha o dos Nova atualização do PUBG Ainda dá para entrar Tá, acho que dá Acho que ainda temos coisa É que é celular Oh mano, isto é uma merda RNG RNG O que é esse? Não Bispo, não vi É dual garantia, tá fácil Mode, salve Olha o gajo Olha Rosa Nada, nada É verde esprato Ah Carreiro Oh Roda, olha o que eu fiz senti Ah, não Mas vai, eu vou na tua call Verde, não é? Verde, branca Verde, verde Verde, verde Ganda call Então já cobraste as tuas penas na tal Já Tio, queres de eu ir fazer voluntariado para o exército Fazes bem errado Mas que tipo de voluntariado é que vais fazer? Jesus Christ Para o pessoal estará a dar rédee Crest e lava logo Como é que é que éto? Ai que amando tantos gajos O meu objectivo é atravessar isto, malta Mano, é que eu não salto, bro Eu não consigo Eu não consigo saltar, bro Eu não percebo porque é que é raio Eu não consigo saltar Eu não consigo saltar O carrinho no espaço não salta Bom, foi lá Eu não consigo saltar Pimba Para o pessoal estará Eu não tenho sentido Eu não preciso O que está lá? Não, não, não. Não, não. Não, não. Como é que é, Gas? Calma, calma, calma. Não, 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 não. Não, não, não. Oh, quero ver, quero. Quero ver a cena da Joana Marques. Estás a partir, estamos felizes, sabias? Estamos bem. Twisted Towers, king of the hill. Morreram boeres. É aquilo ali naquela cena normal. Vamos acompanhar a vida do Miyagi. Vamos acompanhar a vida do Miyagi. O que é que o Miyagi vai fazer? O que fará Miyagi nesta situação? Acabemos todos! Miyagi permanece no topo. Miyagi ainda segmenta. Está tudo para fora. Miyagi, salta fora, tem dodge atrás. Salta para dentro e vai para fora também. Miyagi, muito mal neste começo. Pode não se aguentar, Miyagi. Meu Deus, Miyagi não está a ter tentação. Miyagi inclusive está a parar. Ele não está a aguentar esta percepção. O que é que Miyagi está a fazer? O Miyagi não está a ter tentação. O Miyagi não está a ter tentação. O Miyagi está a ter tentação. O Miyagi está a ter tentação. O Miyagi é o último da lista. O Miyagi é o último da lista. E faltam apenas 30 segundos. O Miyagi está a ter tentação. O Miyagi está prestes a desistir. O Miyagi está prestes a desistir. Faltam poucos segundos para acabar. O Miyagi tem que permanecer no topo. O Miyagi está a morrer. Faltam na tabela. Faltam-se! Faltam! Cadê os seus? Faltam! São o deputado... Sem esperança nenhuma de vida! Faltam-se, Miyagi! Oh tá bom! O que é para fazer aqui? Como é que é Alexandre? Tem para andar, sem para andar, não para... Este Ruben é sérgio, os gajos olham para trás O que ele está a fazer? Isto já é burro Isto é estúpido Don't look back in anger Isto devia ser a soundtrack Deste cena Don't look back in Caralho I heard you say Agora seguimos Sun of a Gun Sun of a Gun pode fazer a diferença aqui Houve uma pessoa que faleceu Sun of a Gun mantém-se Prestes a chegar E o Sun of a Gun consegue chegar ao final Apenas contra Fon Sepion E Mute Os três safam Sun of a Gun Bate violentamente em S Mute Três pessoas Sunny Saloon Mapa Novo Mapa Novo Como é que é Retor? Vamos seguir agora à perspectiva de San of a Gun San of a Gun sobe Por um prédio Por um prédio E tem Fonseca Imediatamente atrás Que foca San of a Gun Como se não houvesse amanhã O Homem nem quer libertar San of a Gun O Homem nem quer libertar San of a Gun RIP San of a Gun agora está em maus lençóis Com um pau na mão E dois no cu Será que ele consegue libertar Sim senhor Muito bem Meio liberdade Estúpido Burro Estúpido Boa Aí vai ele a correr San of a Gun Quatro Que desgraça de jogador És uma vergonha para a Inês Avelha San of a Gun Por sempre És uma vergonha San of a Gun Mas morreram dois como? O mesmo mapa Bomb Tag Desta vez entre Fonseca e Asmute Fonseca e Asmute Asmute tem a bomba No piso de baixo Fonseca escondido No piso de cima Aí vai o Homem Não consegue Folhou-a miseravelmente Nem com recurso a stream snipe Nem com recurso a stream snipe Mano what? Asmute a perder violentamente aqui para Fonseca Que domina claramente Fonseca tem apenas 6 segundos para chegar a Asmute A Kame está desfocada Tá Vou focar Não está? Não está desfocada? Onde é que vocês viram? O que vocês viram? Ah não Não é King of the hill Novamente Vamos embora A seguir devemos ir um Battlefieldzinho Só devemos ir League no final É muito mal é? É muito mal! Um blazing sales antes Pois é Batam-me Obrigado Estou a gelar Estou a gelar Estupidos Toma! Voa! Voa passarinho! Voa! Voa voa Obrigado Está fora Ok O melhor é vir por aqui É A A A A Estava de periculo cara. Que bloco. Caramba merda. Foi mais rápido que eu. Olha ai o Ki. Estou f***. Não vou conseguir. O Ki por aqui não dá Ki. Temos de ir para o outro lado. O Ki. Não é hipótese. Não vou conseguir Malta. A Hs estão ali parados só a f*** o jogo dos outros. Não é hipótese. Bem jogado. Nas últimas posições. Conseguiu. Dar slide enquanto bates. É f***. Mesmo assim vocês vão de vela. Se tem azar. O melhor é fazer movimentos circulares. Olha que ele é... Bora Bora. Deixa-me ganhar. Deixa-me ganhar. Ok Malta. Malta. Não é preciso perdermos. Ficamos aqui. Ficamos aqui. Estamos bem. Estou aí. Estou. 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 Não sei se vai ter esse bisnes. Calma. 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 Estou a partilhar sobre ele. Olha aí atrás. Calma lá mano. Calma lá. Calma lá. Calma. 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 Mais pra todos. Ah sim. Coitinho. Vai cair. Mais pra todos. Mais pra todos. Calma. Calma. Vai vai. Quem é este pute estúpido? Quem é este puto estúpido? Deixa-me ver quem é. Com licença. Vá vá calma 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 calma. Estou-vos a dizer isto. Estou-te a ter um gajo a subir mais ou menos. Eu sou-se ao seu socorrer. Vá cá Eduardo não fujo. Crespa! Ah eu sou só. É que não há amizades caralho. Tudo lá para baixo. Dá cá isso? Tchau. Como é que é tudo? É que o meu já estou bem. Já ganhei presença. Mais um. Quem é que é? Quem é que é? Simba! Ah! Esquivado! Já foi. Vitória! Fiquei em terceiro. Grande canela pá. Aqui não há amizades. Aqui não há amizades canela. E também não há dinamismo. Dinamismo extremo não há. Hum! Isso está no real! Isso é no real. Como é que vai vir? A zona para trás Calma 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 Era o azar Calma 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 Fiz da puta man, a sério, no último segundo, man, é sempre assim, que caralho, um gajo não consegue. Isto é tão mal. O que é? Amadir? Foi o Xabreggas, mano. Ainda no segundo foi o Xabreggas, tipo, ele nem me viu, ele me mandou à toa. Ah, não faz, não faz. Não tenho balas, outra vez. Mano, eu não tenho balas, o que é isto? O que é mano? Isto é um bocado destruído. Estou a levar, mas ver balas está aqui. Ah, e pensaste que eu não tinha balas, ó porra? Olha, o Pug, o Duns, o Miyagi e o Mr. Davis já se foram, ó amiga, pá. Eu tenho mais uma, pá. Ó Pug, olha, já foste, meu puto, já foste, olha lá ali. Ah não, olha, estás vivo, estás vivo, estás vivo. Eu também não. Isto é boa da pardo, mano. É pá, então estou em terceiro, está fixe, tranquilo. Isto não faz sentido. Eu não percebi nada, mas ganhei. Isto é disparar, isto é disparar para você. Quem tiver menos tiros, quem levar menos tiros ganha. Basicamente, o azar não vou com a tiros nenhum. Porra, com que caraças, mano? O Fernando está a comer quarto de quatro pregos, não está a esquil do tio Julio? O Fernando está a comer quarto de quatro pregos e não está a esquil do tio Julio? Foi sem querer, foi sem querer, desculpa, foi sem querer. Xii nada, o passado eu ganharia tudo o que tem. Foi sem querer, desculpa. Quem é que tá com a faca mano? Aquilo é o povo? Estes tweets... Mas segue, aqui no teste a opção que está correta é A, mas nas aulas de código e estrutura diz que a sinalização de posição tem a função de sinalizar a aproximação de obstáculos ou zona de obras. Em que ficamos? Ficamos no centro de emprego para a sua estrutura ponderar uma mudança de carreira. Aqui o gajo esconde-me, aqui a esconde-me. Foda-se, bro, que servas deste gajo. Desculpa meu puto, não vai ser esta que me passas a faca. E a outra, e a outra é... Está feito. A outra era a gajo a dizer assim, Flávia discorda do que? Delay? Estou aqui... Pronto malta, vamos BF a seguir. Queres ir e track? Já tens? O Azor, estás vivo o Azor? Estou vivo, estou vivo. Estou-se? Eu estou destruído Ai que até és um traidor Traidor És um traidor O gajo que mandou o outro gajo fora e diz que este é um traidor Oh man, é sério Ainda não mudei para o Windows 11 Vocês já estão a mudar para o Windows 11 Eu ainda não vou Não, não, calma, calma, calma Temos tempo E agora vou beber neve Ah neste mapa não dá Neste mapa é azul Nada de soques Não anda para a frente Eu não faço hora de desfilizar Cara Já não existe, não mudes Só quando for obrigatório Muito bug e lixa e nada surgir Depois que lá Mano, o que é que... What the fuck? O que é que o Fonseca está a fazer? Não tem nada Olha já sinto a cofé que nem um louco O que é que está vivo, pá? É aqui Estão mortos Que rip Olha atrás, olha atrás Desculpa, pá Olha aí atrás, olha aí atrás É um bem maior, é um bem maior É um bem maior É um bem maior Olha aí Hahahaha Ir o que? Diogo, a gente vai acabar agora A seguir a este Acabou-se Agora os Xabregas e este Jacinta Tentarem se matar um ao outro Como é que é Atomic? Oi, oi, oi Ganho melhor, ganho melhor Isso vai ser, vai ser Vai ser uma puta de malato É, é O Xabregas é lixado nesta merda O gajo é trahada O Xabregas Siiiiiiii Ganda Kaitas, pá Tier Três Tier Trêspris Obrigado por estar de mim Aia, Xabregas Num, meu Como é que fizeste esta merda? É que o gajo ia se lixar, mano Obrigado Kaitas Obrigado, mano Thank you, dude Ganda Tier Três, pá Anyway, maltinha, foi giro Vamos BF Vamos BF um bocadinho e depois somos capazes de blazing sales hoje se calhar não vou a ela vamos a ela para a semana agora é tier 4 tier 4 sub